Neste episódio nós vamos aprender a técnica de construção de barcos chamada Stitching Glue, que em português a gente pode dizer que seria costurar e colar. O curso foi ministrado pelo Gustavo Dantas e você pode procurá-lo para saber mais sobre cursos futuros através do site dele, projetosdeveleiros.com.br. Começamos o curso com uma leitura e explicação da postila fornecida. Depois vimos os equipamentos e produtos que utilizamos na construção do nosso barquinho. O Gustavo nos mostrou como verificar se o compensado que você vai comprar é realmente o compensado naval. Você tem que tirar uma lasca da lateral do compensado e deve aparecer uma superfície preta ou marrom bem escuro, que é a cola fenólica, uma cola à prova d'água. Se aparecer uma superfície branca, você não deve comprar, pois não é compensado naval e se molhar já era. Se os compensados tiverem falhas no seu preenchimento, nas laterais por exemplo, estas devem ser preenchidas com uma massa feita de epóxi e serragem. Depois de mais algumas explicações, partimos para fazer as marcações das placas do nosso barco no compensado naval. Nós medimos e riscamos tudo de acordo com o projeto. Vale destacar que este método não exige uma precisão muito grande nessas marcações, pois durante a montagem essas pequenas diferenças podem ser corrigidas facilmente. Tudo pronto! Agora é hora de cortar o compensado com a serra tico-tico para termos todas as placas do nosso barco. O Gustavo deu uma ótima dica para a gente conseguir juntar placas de compensado quando a gente precisa fazer placas maiores. Segue a explicação dele. Vai fazer o meu casco, por exemplo. E isso aqui pode ser duas, três, quatro uniões, depende do tamanho do barco. Nesse caso aqui vamos pensar em uma. Então eu preciso unir essas duas chapas, mas eu tenho que também garantir que quando eu for curvar elas no meu molde para fazer o casco, ele mantenha essa curvatura. Porque se eu, por exemplo, chegar simplesmente a meter fibra de vidro, posso meter fibra de vidro, por exemplo, pode colar, só que esse ponto está mais rígido. Então aqui ela não vai fazer essa curvatura. Então ela vai vir assim, vai fazer isso aqui e vai fazer assim. Então é claro que onde juntar uma curvatura com a outra ela vai ser forçada, mas enfim, ela vai resistir a essa curvatura. Então normalmente o que se faz é adicionar um material que tenha as mesmas propriedades, que é o próprio compensado. Então você vai pegar um bloco, que a gente chama um bloco de união, que é um butt joint, que é um pedaço de chapa de compensado da mesma espessura do teu casco e colar por cima dessas duas. Então vai, digamos, se essa aqui é um barquinho como esse, eu vou pegar uma chapinha aqui que tenha 10 centímetros de largura, 12, e que tenha quase o tamanho da minha emenda. E vou colar, simplesmente juntar as duas e colar com a epóxia aqui por cima. Então como esse epóxia está no mesmo sentido da curvatura da chapa, ele não interfere na curvatura. E esse compensado aqui vai curvar do mesmo jeito que o compensado de baixo. Mas eu não vou colar a união, porque eu não quero reforçar essa junta. Eu quero que mantenha isso, porque a curvatura do compensado é definida pela... Toda a emenda que foi fazer é desse jeito? É, esse é um dos métodos, tá? Então, agora eu também não posso fazer com que essa minha tira aqui de compensado vá até a borda. Porque aqui na borda vai ter que passar o filete e passar a fibra. Então eu tenho que interromper ela aqui uns 5, 6 centímetros antes, para ter espaço para passar depois o meu filete e minha fibra. Depois que terminamos de cortar todos os compensados, agora a gente tem que fazer os furos nas bordas. Fazemos um furo guia em cada uma, e depois vamos alinhar esses furos com o fundo do barco. Agora a gente vai ter que marcar esse furo na chapa do... Você foi bem no meio? Medido ou não? Não, não é a olho. Não precisa de muita precisão nesse método, só tem que ter uma certa regularidade, porque depois a gente vai ter que transferir essa distância para aquela chapa, porque elas têm que estar bem alinhadas. Mas é só isso. Porém, antes de sair furando as bordas e o fundo, a gente deve arredondar as extremidades que vão tocar no fundo, para evitar que escorreguem, e assim facilitando a nossa posterior costura. A gente utilizou uma grosa e lixamos em seguida, para deixar bem lisinho. Tiramos a medida do furo guia com o auxílio de uma ripa longa, e aí foi só transferir para o fundo do barco. Em seguida, a gente deve passar o enfoca-gato pelos furos, e deixar bem folgado. A gente deve continuar fazendo os furos, mantendo sempre o alinhamento do furo guia, e vai prendendo os enfoca-gato. Passa pela costura, e só furar assim. Deixa folgadinho. Deixa assim, bem folgada mesmo, porque aqui, pode deixar um pouquinho menos que a gente... Mas assim, como vai ter diferenças na hora de abrir a borda, então deixa ela folgadinha assim, e vamos colocando as outras. Mas assim, para fazer a apuração, encosta aqui, e aí vamos para a próxima. Pode fazer um furinho aqui, um pouquinho aqui. Pode botar uns 15 centímetros. Aqui? Isso. Espera aí, deixa eu só olhar. Aí, vai. Agora eu vou com a mão e do outro lado, hein? Para ajudar a manter o barco no formato correto da montagem, nós colocamos umas madeiras, e a gente parafusou elas na borda superior do barquinho. Aí tu vem para o sentido oposto, aqui vem para a popa, tá? E aperta. Aí, só vai colocando... Vai colocando e apertando, tá? De início, não precisa apertar demais, porque tem que botar... E prender nas outras. Não precisa botar em todas, tá? Pode alternar uma, assim, ver onde precisa mais. É o que a gente pode tentar fazer, agora que a gente já alinhou o casco, mas vamos tentar tirar o máximo de cavilha que a gente conseguir, sem desalinhar o barco. Tira e aperta. Aí tira a folga com o... apertando. Tá? Aí, com o barco firme, nós passamos para a etapa de aplicar resina nas junções das partes, que posteriormente serão calafetadas e reforçadas com fibra de vidro. É importante saturar bem a madeira para que, posteriormente, ela não absorva água. O problema da resina é o que a gente chama o pot life, né? O tempo de vida no pote. Porque, como a reação é exotérmica, quando ela está num potinho assim pequeno, ela esquenta muito rápido e começa a curar mais rápido. A hora que você espalha num pote maior ou aplica no próprio bar, ela demora mais para curar. Então, no pote ela vai durar 20 minutos, meia hora, enquanto que, assim, aberta no barco, ela ainda leva umas 3 horas para começar a ficar dura. Então, é bom sempre olhar para não me confundir. Resina, endurecedor. Então, resina duas partes, endurecedor uma. Aí mistura bem, sabe? É bom ficar um minuto assim misturando. Não tem que ficar, não. Tem que ficar dois minutos, três, não tem regra. Então, não tem muita regra. Mas assim, tem certeza que está tudo bem misturado. Pode ser uma quantidade assim, olha. Você não vai deixar uma bola de resina, mas também não vai, não precisa deixar seco. Não é seco. É a madeira bem molhada mesmo, para ter bastante resina para penetrar na madeira. Preparamos a massa, que é chamada de filete, para calafetar. Isso consiste em colocar pó de serragem, junto com a resina e um endurecedor. Então, aqui a gente bota meio a olho, até começar a pegar a manha de quanto vai para fazer a massa. Uma ótima dica que o Gustavo nos deu, é cortar uma espátula de plástico em formato arredondado. Assim, facilita fazer a aplicação do filete nas junções. Com esse formato arredondado, é o ideal para colocar a fibra de vidro depois. A gente fica doido para ver, né? A hora que eu venho com as minhas espátulas aqui, olha. Olha que difícil de trabalhar com essa. Olha a diferença. Olha só. Olha só, lusitano puro. Vai junto. Vai junto também, rapaz. Agora vai. A cabida vai junto, então? Vai junto. Olha, está vendo? Está cobrindo. Onde, está vendo? Ela ficou meio ruimzinha, mas ali, joga ela um pouquinho por cima e depois com a mão, dá aquela... Olha, confeiteira. Olha lá. Está vendo? Bem melhor que trabalhar essa resídua. Parece a nossa banqueca. É. A gente faz uma banqueca com trigo. Será que se só botar trigo, dá certo? Agora, corte a fibra de vidro em tiras, tomando muito cuidado para não desfiar nada. Aplique-a sobre as junções que a gente acabou de filetar. Então, o trabalho é sempre assim. Começa do meio para as extremidades. Então, começa aqui no meio e vai indo para lá. O outro começa no meio e vem indo para cá. Nunca começar um de lá e um de cá, porque vocês vão empurrando uma bolha de ar até ela se encontrar no meio e não tira mais. Então, começa aqui e vai assim, sempre assim, começa do meio para fora, do meio para fora, daqui para lá, daqui para lá. E sempre assim, batendo o pincel para encharcar ali. E aí você vai encharcando, mole o pincel e vai fazendo isso aqui, porque isso aqui vai tirando as bolhas e não movimenta a fibra. E não movimenta a fibra. Olha, é assim que mede, galera. Aprenda com os profissionais aqui. A tri da fibra. Olha a concentração da garotinha. Olha a gente vai cortar o dedo. Ajusta do meio para as folhas. É, do meio para as folhas. Olha, os meninos. Olha, os caras estão... Põe para dentro, porque reforça essa junta e lá para fora você vai ter que suportar. Então, assim... Tudo bem? Tem que encher de resina ali. Vai se prender também. 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 Esse trânsito é bom? Olha, tá aqui, ó. Tá com bastante resina, isso é bom. Enquanto a fibra de vidro seca, aproveitamos para saturar o fundo do barco com muita resina e endurecedor. Seguindo o projeto do barco, nós começamos a prender as anteparas do banco estanque e seguimos o mesmo processo de saturar e filetar. Viramos o barco de cabeça para baixo para poder trabalhar no fundo. Passamos a grosa ou uma lixadeira nas junções para deixar tudo arredondado e lixamos em seguida para ficar bem lisinho. E essa é uma lixa para metal, mesmo reforçada. Então ela não arrebenta quando pega na madeira o ponto alto, assim, ela não rasa. Depois disso, tiramos toda a poeira e partimos para aplicar a fibra de vidro em todo o fundo e um pouco das laterais. Onde você está aplicando resina, Adri? Fibra de vidro. E aí tem que ser do meio para lateral para não fazer bolha. Para ajudar a secar mais rápido, nós levamos o barco para o sol. Depois que secou, nós instalamos a quilha, que é uma ripa filetada no fundo do barco. Quando trabalha com a serragem, tem que deixar um volume maior de cola. Para as que a gente vai colocar, para as tiras que a gente vai colocar em cima dessas, pode fazer só a cola epóxi sem serragem. Depois, procedemos colocando mais ripas. Só que dessa vez, passamos apenas resina e endurecedor. Fizemos pressão e deixamos alguns pesos até tudo estar bem colado. Enquanto secava, nós preparamos uma massa com resina, endurecedor e microcristais de vidro. Isso serve para cobrir todas as imperfeições da fibra de vidro e da resina. Quando isso seca, a gente lixa e o barco vai ficar na cor branca. Posteriormente, você pode pintar da sua cor desejada ou manter o branco. Olha o que eu faço aqui. Eu já estou escondendo esse degrau aqui de transição da fibra. Nós não chegamos a terminar o barco, porém, cumprimos todas as etapas e as técnicas necessárias para a construção de barcos do tipo Stitch & Glue. Nós queremos construir o barco de apoio do Prósperos com as nossas próprias mãos. Será o nosso dingue, utilizando a técnica de Stitch & Glue. Se você tem algum projeto que comporte pelo menos quatro pessoas com alguma carga extra, deixe um comentário aqui no YouTube ou nos envie um e-mail em contato arroba ipadive.com